Desvende o enigma. Novo objetivo. A misteriosa tinta luminescente é carregada por qualquer fonte de luz. Use lanterna para revelar pistas. Foi esse aqui, depois esse, depois esse, e agora o último. Corre, 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 corre. Até que enfim. Objetivo completado, agora eu tenho que ir no outro. Tá bom. Enfile-se no outro cômodo. Chegar lá também vai ter um tipo de puzzle, né? Ou será que eu tenho que só acender o braseiro? Vamos lá, vamos ver, né? Tomara que seja só acender o braseiro. Zona de investigação. Como se tivesse alguma coisa para investigar aqui, né? Dá a mãozinha ali para o cara. Tirar uma foto, sai o faísca verde. Desvende o primeiro enigma. Tá aí as dicas. Aperte para acender. Tem que ter óleo. Tá, beleza. Tá, vamos lá. Tô tentando pular aqui para ele acender o negócio. Tinta luminescente e lisantana. Vou carregar a brilha no escuro. Tá. Agora tem que ver a sequência. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer. Acende o primeiro. Aí mergulha e o óleo acaba, né? Aí você tem que ver aqui. Tem que ver aqui. Tem que ver aqui. Tem que ver aqui. Só vai recarregar o óleo. E isso. Aí sem pisar na água. Ele acendeu esse aqui. Vamos ver. Agora, vai, não acendeu, não? Agora lá do outro lado Ok Já? Já desvendou? Ele está mandando ir para lá. Ah sim, agora eu vou para o centro. Aproveitar e já vou recarregar a lanterna. Quando você se joga na água, já era. Agora eu tenho que cair aqui. Parece que eu tenho que ir para baixo. Será que eu caio aqui? Eu não fiz assassinatos aéreos. Deixa eu recuperar aqui. Vamos interagir. Dá a mãozinha para sair faísca verde. Pronto. Fumaça, né? Use a lanterna... Para carregar. O que é isso? Cada pisadão que eu dou aqui... Ah, beleza. Ele tem que fechar o negócio ali, né? Esse aqui está bem alto. Vamos lá. Mais um. Tem que brilhar o negócio ali. Brilhou? Brilhou. Esse aqui está mais alto ainda. Tem que ver. Vamos lá. Mais um. Brilhou? Então mais um. Brilhou o negócio. Tem esse último aqui, né? Sempre são quatro. Esse negócio da luz iluminescente não tá rolando não. Mais um. Mais um. Brilhou? Não. Tomar mais um. Acho que agora vai, hein? É real o fantasma? Ah, tranquilo, só tem que chegar ali de boa. Deixa eu ver o que tá mais baixo aqui. Provavelmente vou ter que pular de um pro outro. Não, vou ter que pular pra... Não. Ah, tá. Tem um negócio pra subir aqui, ó. Entendi, entendi. Aí daqui é que eu vou pra cima desse. Agora eu entendi. Ali tem um negócio de pendurar. Esperto pra caramba, hein, Warnold. Não, não, não. Sobe, 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 sobe. Ah, não acredito, velho. Vou ter que fazer tudo de novo. Sério, velho. Caramba, tudo de novo. Vamos lá, mas pelo menos agora eu já sei o caminho. É porque às vezes eu aperto o botão certo, só que ele não vai, né? Só que dessa vez eu não apertei o botão certo, não. Eu apertei o botão errado mesmo. Bora, Anu, você consegue. Agora não vai apertar o botão errado, não, hein. Relaxa, galera. Sou só eu falando comigo mesmo. X. Aí, garotinho. Ó, já tem uma paradinha ali pra subir. Subiu. O outro ali. Jogou pra cima. Por aqui não dá. Como assim, amigo? Ah, vou ter que ir. Acho que eu entendi. Ah. Ué, ele não quer ir pra cima. Pô, amigo, você tá tão perto. Ah tá, tinha que ser por aqui, né? Desenho de último enigma. Encontre a fechadura certa. Mas quem é que tá apontando? Não deixa eu olhar, não é? Ah tá, é o fantasma que tá apontando o laser pra lá. Ali. A fechadura. Só falta a chave dourada. Chave dourada. Eu sabia que tava faltando alguma coisa. Memória completada. Bom, agora a gente vai ter que ir lá pra cima, né? Pois é, a pergunta que não quer calar. Como? Tem como? Por onde a gente veio? Provavelmente. Tem como ir por onde a gente veio? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL